O Rio Grande do Sul foi o estado brasileiro que primeiro percebeu as dificuldades econômicas, sociais e políticas do nosso país. Percebemos a crise, sim. E agora nós temos que começar a nos preparar para um novo ciclo, um ciclo de desenvolvimento econômico e social, porque um dia essa crise vai ter que ser superada. Trabalhamos muito, é verdade, mas a travessia, como alguns pensam de vez em quando, ela não terminou. A caminhada é longa e precisamos continuar arrumando a casa, fazendo as mudanças que o Rio Grande tanto precisa. Legenda Adriana Zanotto